E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E até... Minha cabeça rima com isso que foi metade Eu que abri as luzes, cê lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara agora, você quer comparar? Então, cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, cê fica puto, pode ficar forte se for Lembra que o alien é meu Abri o meu coco, você é indelinquente Abri o meu coco, injetei ideia na minha mente E seu pulpo, cê fala que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltificado é borrudo Injeitando ideia, garota necessitante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática, vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo Nessa batida, tricampeão Em cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito da seletiva Pela e acelera E aí, não foi pra um nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de morte Boa! 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 Pode parar que quando eu pego no mic, se a batalha é essa eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros Você ganha revolta, mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga O que você quer dizer é que a gente não vai dar como se não tem sentido O que você quer dizer é que a gente não vai dar como se não tem sentido O que você quer dizer é que a gente não vai dar como se não tem sentido O que você quer dizer é que a gente não vai dar como se não tem sentido Queria dar um papo pra tu falando de emoção Chega em casa triste escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico, esse cara fora é muito humano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar Ele tá falando de acompanha tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo a temporada Pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Oh, 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 oh oh, oh Leva para o candy, sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC, fraco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é depressão, tipo depressão, sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota, vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro O que é depressão, é barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom, antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado Reclite, não segui, não segui disso, e é por isso que agora a Noura não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira plug-ass, chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Os melhores batalhos aqui no canal, no Sul, a cadeira, com o Zé, até no jogo O foco não sobeu, então volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar, MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistadeiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão, isso é pacto de gangue Tira o pato do lado igual Buds e Grips Hoje eu tô dominando, mano, todos os beats Ocavate sempre além de seus kits Mas você não é um cat, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje, cedo, eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é bronzeira Faz a linha emicida, cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota, cê não chora, amigão, levanta e anda